Peppa Pig fez e faz parte da infância de 90% das crianças. Mas será que você conhece todos os pequenos detalhes escondidos na série? Por exemplo, você já tinha parado pra pensar que o mundo da Peppa é habitado quase que exclusivamente por animais mamíferos? Claro que estamos falando dos que vivem como humanos, e não incluindo as galinhas do vovô Pig ou os pinguins e tartarugas do zoológico. Só que existe até agora uma única e exclusiva exceção, a Senhora Crocodilo. Até hoje ele é a única não-mamífera a aparecer no desenho e interagir naturalmente como se fosse um membro da sociedade, o que acaba deixando no ar a dúvida. Será que existem outros animais de outras classes que podem também agir como os moradores da cidade da Peppa? Seria muito legal ver lagartos, sapos e águias aparecendo nos episódios, você não acha? Confira todos os 22 detalhes escondidos em Peppa que a gente separou pra você nesse vídeo. Pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeos! Alguém que trabalha na animação da Peppa é muito fã de animes, você sabia disso? Em um dos episódios, a gente pode ver em uma das bandeirolas que está na casa da família Pig, uma garota está vestida com roupas de colegial e com um laço amarelo na cabeça. Essas características são as mesmas da protagonista do anime sobrenatural, Harui Suzumiya, lançado no ano de 2006. Mas essa não é a única referência a desenhos japoneses na série de Peppa. Isso porque em outro episódio a gente pode ver que a protagonista está com uma boneca que está usando uma roupa um tanto quanto diferente. A vestimenta do brinquedo se parece muito com a de um marinheiro. Ao mesmo tempo, na cabeça a gente pode ver uma espécie de chapéu de palha com um detalhe vermelho. E se eu te disser que tanto a roupa como o chapéu da boneca são referências ao desenho One Piece, você acreditaria? Isso porque o chapéu é marca registrada do protagonista, Luffy. Já a roupa é uma referência à marinha mundial. Muito legal, não é? Como já falamos em outros vídeos aqui do canal Os Criadores do Desenho, também tem outras duas produções que aparentemente se passam no mesmo universo. E um deles se chama O Pequeno Reino de Ben e Howley, que conta a história de um pequeno duende inventor chamado Ben e a Princesa das Fadas, que se chama Howley. O mais legal de tudo é que a gente pode ver várias referências aos personagens no mundo da Peppa. No episódio em que a família Pig está na biblioteca, a gente pode ver a imagem da Howley em um cartaz, que está na parede do local. Além disso, quando o Pedro Pone quebra a perna, a gente pode ver que tanto a Howley como o duende Ben são parte da ala pediátrica do hospital, onde o colega da protagonista está se recuperando, indicando que os dois desenhos têm uma forte correlação. Lembra daquela cena do Papai Noel entrando na casa, em que vimos a referência a um desenho japonês? Se olharmos bem para uma outra bandeirola, em uma delas está representado um duende, que não é o Ben, mas parece com os amigos do duende inventor, protagonista do desenho. Mas não são só menções a outros desenhos que a gente encontra em Peppa Pig. Isso porque podemos ver que também existem referências a bandas musicais. E não, não estamos falando ainda das gazelas do rock. No episódio musical da Peppa, quando os personagens estão mexendo nos discos de vinil que estão organizados, vemos que um dos álbuns mais famosos do rock acaba aparecendo. Estamos falando do Lado Oculto da Lua, da banda Pink Floyd, que foi lançado no ano de 1973, mostrando que entre o pessoal que produz o desenho, existe um bom apreciador de boas músicas. E em homenagem à maior, melhor e única banda de rock do desenho da Peppa, comenta aqui embaixo o hashtag Gazelas! E as obras literárias também são homenageadas em Peppa Pig. Uma das referências rola no mesmo episódio da biblioteca que a gente citou aqui. Nele podemos ver um personagem que é um rinoceronte sentado confortavelmente enquanto lê uma versão de Romeo e Julieta, mostrando que os habitantes do mundo da Peppa também gostam de cultura. Eu só achei que os livros dele seriam com animais e não com seres humanos. E você? Vamos comentar de um detalhe que não é nenhuma referência, mas na verdade eu acho que é uma coisa que quase ninguém notou. Quando a família Pig vai pra Paris, na calçada em que eles encontram a burrinha Delfine, existe uma senhora que tá andando com o seu pet. Só que a gente vê duas coisas bem interessantes. A senhora que tá levando o mascote pra passear é uma Poodle, que é o cachorro que simplesmente é a cara da sofisticação em Paris. O que é bem irônico, já que o comum é a gente ver pessoas andando com seus Poodles nesse lugar. E a gente vê ainda que o pet da personagem é nada menos que uma pequena tartaruga que tá andando lentamente. Afinal, velocidade nunca foi o forte desses animais, mostrando que os mais interessantes podem ser companhias de estimação no mundo da Peppa. Falando em mascotes, a gente sabe que vários personagens da série tem os seus, apesar deles próprios serem animais. Por exemplo, a nossa protagonista tem um peixinho dourado, mas ela não é a única da família a ter um. Isso porque o seu avô também tem, só que no caso se trata de um papagaio. Além dos dois personagens da mesma família, a gente pode ver que o Pedro Ponei tem um inseto graveto, enquanto a Madame Gazella tem dois porquinhos da Índia que são tratados pela doutora Hamster. Eu não sei você, mas pensar em Hamster cuidando de porquinhos da Índia, minha cabeça dá um nó. Os dois são quase idênticos! Além deles, também podemos ver que o vovô coelho tem um pet que apesar de ser um lagarto, na verdade tem todas as características de uma salamandra. Isso porque no local onde o pequeno animal está alojado, existe uma quantidade razoável de água, e se ele fosse um pequeno lagarto, a água não seria necessária. Falando no vovô coelho, a gente pode ver que ele é um dos poucos personagens da série que tem seu nome claramente pronunciado. Na verdade, ele mesmo acabou falando no episódio Praia que a carta escrita há mais de 80 anos e assinada por um pequeno coelho chamado Richard, foi escrita por ele próprio, indicando que o nome do personagem é de fato Richard. Além do vovô coelho e das crianças que estudam com a Peppa, poucos são os personagens que têm seus nomes revelados, mas o maior exemplo até hoje são as nossas amadas Gazelas do Rock. Isso porque a gente vê que elas se chamam pelos seus primeiros nomes, sendo que a professora se chama Gigi, enquanto as suas duas irmãs se chamam Gretel e Greta. O legal é que os três nomes começam com a letra G. E sabe o que também é muito legal? Se inscrever agora aqui no nosso canal, assim você não perde os nossos próximos vídeos. Voltando a falar em Ben e Holly, vemos que aparentemente nos Estados Unidos eles também são conhecidos. Isso porque a gente pode ver a dupla em um grande outdoor, o que dá a entender que talvez eles tenham até seu próprio filme no universo da porquinha cor-de-rosa. Isso seria bem legal. Nesse mesmo contexto do episódio em que a família Pig está passeando pela Times Square, notamos um detalhe que a gente pode dizer que é no mínimo intrigante. Entre os vários anúncios, a gente pode ver que os vegetais também são bem famosos nos Estados Unidos, assim como são na Inglaterra, a terra natal da Peppa. Isso porque a gente pode ver que do outro lado do Oceano Atlântico, as pessoas gostam de assistir corridas em alta velocidade, onde veículos são dirigidos por batatas. Vemos que por lá também existem mais personagens do mundo vegetal, só que em outro grupo de alimentos, as frutas. Isso porque um dos personagens mais famosos que aparece no telão é o abacaxi humanoide, afinal não é qualquer um que aparece na Times Square. Além disso, a gente vê que ao seu lado estão várias pequenas uvas, e na parte de cima podemos ver o Homem Banana. Só que o mais legal é que pouca gente sabe, mas a referência muito bem escondida do desenho da Peppa é ela mesma. Quando a família da porquinha está andando por Nova York no táxi da Senhorita Coelho de lá, se você pausar no momento certo, vai poder ver que em uma livraria em que elas passam na frente, tem um livro com uma porquinha na sua capa, que seria ninguém menos que a própria protagonista. Esse foi um detalhe que deu muito trabalho pra encontrar, e eu tenho certeza que você nem tinha noção que ele existia. Na mesma cena a gente pode ver que mais uma vez a Howley também aparece, só que na capa de um outro livro que está à venda na mesma livraria. Não sabemos ao certo quando, mas nessa mesma viagem as Gazelas do Rock foram um grande sucesso da música. Isso fica claro porque a gente pode ver o trio de senhoras em um quadro pendurado no restaurante que está na beira da estrada, onde a família Pig para pra comer alguma coisa e se divertir enquanto estão a caminho de Hollywood. O último detalhe incrível da Peppa que a gente vai te contar hoje tem relação com um fato histórico bem legal. Quando Peppa, George e seu avô estão escavando no quintal, vemos que eles encontram uma moeda de ouro. Está registrada a imagem de um viking, que foi um povo que muitos anos antes tinha vivido de fato na Inglaterra. E isso é tão verdade que até mesmo já vimos as senhoras do desenho se vestindo e se passando por vikings, relembrando o passado de seu país. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!